Eu tô novo, hein? Eu vou nascer no ambiente, mexendo a cintura Quando é quanto rana a terra, quando é a culpa Das pedrinhas de soco, se despegue par Buddhist Eu vou dizer, juro, sou do amor, eu morro Mas eu nem nem imagina Porque a vida capaz, tem de ser censurado No fim que ela faz Quando é tudo que eu me perdi Você é sangue Quando é soma, não dá Você perde a vida É tudo que eu vou amar Você é um sandinho Quando eu sou da mão Você é um fracasso É tudo que eu vou acontecer E eu cheguei, papai Nossa, eu me vi Não estou preocupado Para o sinal Você é do mal Ela nasceu novamente Desceu na cintura Quando eu vou no ar Derrapa na cor Descansa e eu cheguei E se despeguei, papai Eu vou ser de um Mas você tem uma gira O que a filha não faz E que você é censurada Tudo que ela faz E perto de Você é um sandinho Quando eu sou da mão Você é um sandinho Perto de Eu vou amar E eu sou da mão Quando o sono não dá Você perde a vida Dentro de Você é um sandinho Quando o sono não dá Você perde a vida Dentro de Você é um sandinho Quando o sono não dá Você perde a vida Você perde a vida Você perde o batom Eu nãoて Eu não asko Você perde o batom Eu não sei Transcrição e Legendas Pedro Negri